Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos ter que pra vocês 3 bugs que tem aqui na nova divulgação do PKSD. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho da descrição pra não perder nenhum vídeo novo, porque você perdeu o seu maratona aí. No vídeo de hoje eu mostro 3 bugs que tem aqui na nova divulgação do PKSD. O primeiro bug, gente, é... Ó, mas antes deixa o seu like, inscreva no canal e ativa o seu maratona aí. Gente, olha aí, pô. O time o nosso time tá perdendo. Gente, para de ficar deitado o time avô. Vão fazer as coisas. Para de ficar dormindo. Vão fazer as coisas logo, gente. A gente tem que ganhar do time vermelho. Eu vou fazer o time vermelho. Parabéns, hein. Vocês estão se garantindo. Então vamos lá, gente. O primeiro bug é tirar foto naquele minigame. Mas pra isso você precisa ter um pet, gente. Sim, você precisa ter um pet, então. Eu já vou pegar aqui o Buddy ou a peluda. Vou pegar a peluda, vai. A peludinha. Vamos lá. Vamos com a peludinha. Vem. Pega a peludinha. Já tá no jogo. Sim, ficou. Já tá crescido a peludinha. Tá, então vem. A gente vem aqui. E é nesse minigame aqui, ó. Que é o minigame do Windows Blend. Não precisa produzir muito bem, não. Mas é o minigame do Windows Blend. Aí, você vem aqui. Ó. É aí, vem. Né? Aí, se eu pego, eu vou ficar aqui com você, né? Aí, o que você tem que saber? Você tem que vir aqui, saber carinho nela. Ó, você faz carinho. E total, meu Deus. E vai aparecer o celular, gente. E aí vai ter como você bater a foto voando, ó. Peraí, deixa eu voar aqui. Voar e pegar o celular. Rápido. Olha. Voando. Olha, gente. Que legal esse bug. É um bug bem da hora. Eu achei bem da hora esse bug, gente. Gostei muito dele. Que porque, tipo, a gente tem como tirar foto. É, voando aqui, ó. Ó. Aí, a gente voa, ó. Tá vendo? Não consegue tirar foto. É muito legal esse bug. Agora, vamos para o segundo bug. O segundo bug é lá na corrida. Sim, gente. O segundo bug é na corrida. Gente, esse bug é sensacional. Eu achei o melhor bug daqui. Melhor bug mesmo, 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 mesmo. Primeiramente, a gente não precisa pra corrida. Pra gente saber esse bug, precisa da... É, desculpa, porque meu quarto é perto da janela da rua. Mas fica esse bug dessa criança tudo doida aí, brincando na rua. Vão jogar Roblox, vão jogar PKX, vão jogar Mundial, vão jogar suspect, rapaz. Não, não, não. Não precisa saber isso, não. É pra assistir meu canal. Sim, pra assistir meu canal. Vai assistir meu canal, vai. Pra gente não vai ficar correndo aí no meio da rua. Não dá uns doidos. Tá, gente. Vou ficar pra escola. Não, pra escola. É, pra escola. Não. Gente, é, pra escola. Vem na corrida com o uniforme da escola. Fica aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu quero parar de dançar. Pronto. Vem aqui pra corrida normal. Tô prevo. Pronto, agora é fim. Aí tem que vir pra corrida. Aí tem que pular nesse obstáculo. E cai. Pronto, agora vai ficar assim, ó. Com o negócio de patinho pra frente. É muito bom pra cruz do ano. Olha. Patinho. Ainda tá. É muito bom esse bug. Agora vamos para o último, ó. Bug. Nesse bug aqui. Gente, olha, eu tô com bug do patinho. Então, nesse bug, você tem que vir aqui, ó. Na. No negócio de voar. Pegar o negócio de voar. Voar, né. E tem que desfiar aqui na corrida. Opa. Aí vocês pulam. Oxi. Oxi, gente. O bug aqui não deu festa, não. Acho que o bug. Eu vou ver esse bug. Ou eu fiz de uma forma errada. Mas esses dois bugs aí, vocês viram que deu festa. Então, o vídeo é esse. Pega o seu gostado. É o último vídeo do dia, tá, gente? Porque eu tô muito cansado. Pela minha voz. Já dá pra perceber. Beijo no coração de vocês. E tchau, amigas.